Opa, e aí galera, beleza? Cara, é o terceiro vídeo que eu tô gravando no mesmo dia, mas eu vou soltar durante a semana. Então, o vídeo que você viu lá na segunda-feira, eu gravei no mesmo dia que hoje, tá bom? Vamos lá. Cara, eu vou falar sobre a cuspida, né, a cuspida, desculpa, do Zé de Abreu, né, e a cuspida também do Jean Willis. Eu não tinha comentado nada sobre isso, né, porque eu tô esperando meio que passar um pouco pra poder ter uma visão mais ampla sobre tudo isso. Mais uma vez, eu não fiz nenhum esqueminha, então vai ser de coração aberto, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a cuspida do Jean Willis, tá? Já foi mostrado por televisão, tá, que muita gente tava defendendo o Bolsonaro, tava falando que o Jean premeditou isso. Isso é errado, é falso, já foi mostrado que é falso, beleza? Isso justifica? Não justifica. O Jean está errado, tá? Não importa se o Jair Bolsonaro homenageou o torturador, não importa se o Jair Bolsonaro chamou ele de gay, não importa o que o Bolsonaro fez. Nem se o Bolsonaro tivesse dado um soco na cara do Jean Willis, justificaria a cuspida que ele deu, tá bom? Sabe por quê? Porque ele está no Congresso, ele está exercente no trabalho dele, ele é um deputado, ele tem que se manter acima de tudo isso, beleza? Entendeu? Então, qual que seria a atitude dele? Ele deveria ter chamado alguma autoridade lá, sei lá, alguma coisa, e aberto um processo de quebra de decoro parlamentar para o Jair Bolsonaro. Acabou. Ele não tem que cuspir em nada. E o pessoal tem que parar de defender ele, porque ele está errado. Entendeu? Essa atitude não deve acontecer. E o filho do Bolsonaro também, entendeu? Não importa se cuspiram no pai dele, não importa o que aconteceu, ele cuspiu também. Então ele também está errado, ele tem que se manter acima disso. Entendeu? Então você está lá para fazer aquilo. Você não foi chamado lá, ninguém te pediu para estar lá. Entendeu? Vocês se candidataram para estar em um lugar onde detém um poder do Estado, um dos poderes do Estado, que é o poder legislativo. Você tem uma obrigação com esse poder, você tem uma obrigação com essa casa. Você não deve, você não deve ser, ah, eu o João Willis. Você não é o João Willis, entendeu? Você é o deputado João Willis dentro dessa casa. E fora dessa casa também, você tem que se manter acima disso tudo. Beleza? Então a cuspida do João Willis é totalmente lamentável. Não tem justificativa para isso. Beleza? Agora vamos ao... Do... Do ator da Globo lá. Zé de Abreu, se eu não me engano é esse. Tá. Esse é um outro caso. Beleza? O ator da Globo, ele estava num restaurante chinês lá e estava comendo. E ele foi ofendido, né? Segundo a versão dele. Primeiramente pelo rapaz. Não importa se ele ofendeu primeiro, não importa. A gente viu no vídeo, tá? Que foi gravado. Esse tem um vídeo, né? Vou ver se eu deixei linkado aqui na descrição, se eu achar ele. Onde o rapaz levanta um monte de injúrias. Tá? Levanta também questões raciais. Né? Que fala... Tem até uma frase que ele fala. Volte pra sua terra. Entendeu? Aí acabou, cara. Entendeu? Você acabou. O certo. O Zé de Abril, ele deveria ter chamado a polícia ali e ter feito uma queixa por racismo ali. Ah, mas o cara é branco. Cara, racismo não é só contra negro, entendeu? Tem racismo contra nordestino. Eu acho que o cara pensou que o Zé de Abril era nordestino. Apesar dele ser mineiro, se eu não me engano. Tá? Mas pra fascista, não importa. Você não é de São Paulo, acabou. Até se bobear eu, que sou nascido aqui no litoral de São Paulo. O cara também ia falar, volta pra sua terra. Ia falar que eu sou da África, né? Mas vamos lá. Fascismo é isso aí, cara. Entendeu? Então o que acontece? Por mais errado que eu ache, tá? E eu acho errado qualquer tipo de violência. Inclusive a cuspida. Eu não acho certo. Entendeu? Como eu disse, a atitude ideal do Zé de Abril seria ter chamado a polícia. É uma atitude justificável, sim. Tá? Apesar de ser, né? Muitas pessoas falam que é uma atitude covarde, isso e aquilo e tal. Beleza? Não tira a razão desse pessoal que fala isso. Tá? Mas é uma atitude justificável, sim. Porque ele estava sendo ofendido. Ele estava com a sua honra sendo abalado ali. Entendeu? Ele teve a mulher dele xingada. Ele teve ele xingada. Ele foi caluniado. Levantando um monte de injúrias. Um monte de calúnias. Entendeu? Então, há uma grande diferença desses dois casos, tá? Então, o Jean está totalmente errado. E o Zé de Abril é justificável. Ele não está certo. Mas dá pra dar um... Você consegue entender o que aconteceu, tá? E o que eu... Ah, legal. Então, e o que eu queria também... Falar que o Izzy Nobre fez um vídeo falando que se o cara cuspiu, perdeu a justificativa. Perdeu a razão, tá? O Izzy Nobre não vai ver isso aqui, mas fazer o quê? Ô Izzy, você é um babaca. Você está entendendo? Então, no caso... Apesar que eu acho que eu não faria isso, mas vamos supor. Quando você agride a pessoa no que ela é, né? Por exemplo, se alguém vem com uma atitude racista pra mim, né? Possivelmente eu não iria reagir. Mas isso não me tira o direito de eu poder reagir violentamente. Tá? Por que que acontece? No racismo, nos sistemas de opressão, não é um indivíduo contra um indivíduo. É uma massa de preconceito, de opressão do institucional que vai sobre aquele indivíduo. O único jeito dele se defender contra isso seria, no caso, a violência. Lembrando que eu não defendo violência em hipótese nenhuma, tá bom? Eu só estou falando que ela é, sim, injustificável. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Foi.